A CIDADE NO BRASIL 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 E mesmo assim, Mas se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Quem tiver? Tanto melhor! Vai dar tudo certo Bem forte, bem bonito Vai dar tudo certo E se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo E se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Bem bonito!